Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Langea Lassa, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. Hoje, no passo a passo, eu vou ensinar para vocês uma tiara de luxo, olha que linda essa tiara aqui, com um padrão de bordado bem tranquilo, bem fácil, tá? Eu trabalhei aqui com cristal de vidro e pérola, mas você pode fazer somente com pérola ou somente com cristal de vidro, lembrando que o cristal ele pesa um pouquinho, então se você for fazer para criança, é melhor colocar um pouquinho mais de pérola, tá? Mas para adulto ela é maravilhosa, essa aqui eu fiz verde-água, no vídeo parece um pouquinho mais escuro, mas ela é verde-água, bem tranquila, tá? Vou fazer aqui com vocês, lembrando que isso aqui é somente uma pequena amostra do que tem no meu curso de tiara de luxo, para quem não sabe, eu tenho um curso completo de tiaras, desde o nível básico, passando pelas tiaras infantis, tiaras para bebê, tiaras em pedraria, até chegar no padrão de bordado maravilhoso, que já tem mais de 20 aulas de bordados lá gravadas, diferenciadas, para você que quer aprender, quer se diferenciar e quer se profissionalizar nesse mercado de tiaras de luxo, que é um mercado muito lucrativo e que realmente a clientela paga, tá? Paga, porque essas tiaras luxuosas, tiaras com cristais, né? As tiaras com padrões de bordados diferenciados, elas são muito valorizadas no mercado, não é qualquer artesã, né? Que trabalha com muitos padrões de bordados diferentes, e realmente é um mercado diferenciado, que você vai conquistar com certeza muitos clientes e conseguir ter, se destacar, né? Vamos dizer assim, se destacar da concorrência. Então, esse mês o meu curso está com 15% de desconto, utilizando o cupom PRIMAVERA15, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, se você quiser adquirir, tenho certeza que você vai gostar. Temos um grupo exclusivo para as alunas, e alunas estão simplesmente apaixonadas pelo curso, porque ele realmente, ele muda a vida, gente. Ele é um curso muito diferenciado, se você quiser se profissionalizar nesse mercado, tá? Vamos lá, eu vou usar aqui, para ficar mais fácil para quem assiste o vídeo, uma tiara de dentinho, tá? Normal, e fita de gorgurão. Tá? Aqui eu já dei o nozinho na tiara, já posicionei aqui, onde eu vou começar o bordado, aqui desse lado, geralmente eu dou três dedos, para começar o bordado, da ponta da tiara para cima, então, ó, o meu nylon está aqui, bem ao lado da medida dos meus três dedos, ó, está aqui, tá? Eu vou trabalhar com cristais de vidro, em duas cores aqui, né, que eu escolhi trabalhar assim, tá? O número oito, somente uma, que é a que vai fazer a diferença aqui na lateral, tá? De vez em quando tem uma maiorzinha aqui, que é o número oito. O restante, as outras três cores, eu vou trabalhar aqui com o número seis, então, a pérola número seis, e dois tons de cristais de vidro também número seis. Vocês podem trabalhar somente com pérolas, pérolas e cristais, somente cristais, e aí vai do que você tiver de material. Todos esses materiais aqui, os cristais, eu comprei com o rômulo do Compras 25 de Março, tá? Tá aí na tela para vocês, www.compras25marco.com.br. Então, vamos lá, que eu vou ensinar o padrão que eu vou utilizar para vocês, ó. Eu vou usar aqui três cristais, número seis, então, um, dois, três. Ó, eu tô começando aqui pelo meu lado esquerdo, que é o lado que geralmente eu começo mesmo o bordado. Eu vou botar pra cá, pra poder focar melhor, porque senão não foca, às vezes, por causa do brilho, tá? Vou vir reto, ó, então, a minha agulha tá saindo aqui, ó. Eu venho reto aqui pro outro lado, ó. Deixa eu mostrar pra você. Como assim reto, Brenda? Eu vou segurar aqui pra mostrar. Meu nylon tá saindo aqui, então, eu venho reto. Eu não vou nem subir com a agulha e nem descer com a agulha. Eu vou vir reto e vou entrar com a agulha, ó, pra baixo. Mesmo eu estando trabalhando com uma tiara de dentinho, não tem problema. Eu colei a fita aqui, encapei com... Como a gente encapa a tiara normalmente, tá? Com pega mil e fita de gorgurão. Então, eu coloquei e dei uma puxadinha pra baixo. Eu só vou trabalhar nas laterais, então, não tem problema eu ter feito encapado, né, com cola, tá? Ó, desse jeito. Então, eu venho aqui, reenche a esse cristal. Eu tô aqui do lado direito agora. Reencha esse cristalzinho aqui, eu vou encaixar minha agulha agora, ó, de baixo pra cima. Reencha ela, tá vendo? Tá à frente dela, mas bem juntinho, ó. Aqui. Pronto, ó. E agora, eu vou colocar mais três. Eu escolhi essa cor, aí vocês vão escolher as cores que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer tudo com uma cor só, também pode. Isso aí vai da criatividade de vocês, tá? Ó. Tá aqui, coloquei pra vocês entenderem o reto quando eu falo, ó. Tá aqui o meu cristal. Então, eu venho reto aqui. E vou encaixar pra baixo a agulha, ó. Aqui, pra vocês verem melhor, ó. Reto. Gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, tá? E aproveita e me segue também. Deixa eu ver aqui, entrou aqui a agulha. Lá no Instagram, arroba Sacha Langea Laços, sempre tem bastante novidade por lá, tá? Lá na bio também, vocês encontram o link pro meu curso. Tudo direitinho lá, ó. Aqui minha agulha assim embolada. Desci aqui, de novo, eu venho rente, ó. Cada pessoa tem uma maneira de segurar a chiara, de ir girando, né? A chiara pra bordar. Então, você vai encontrar a sua forma, tá? Ó. Rente ao último cristal, que foi esse aqui. Eu vou subir do mesmo lado, ó. Eu desci desse lado, vou subir do mesmo lado. Porém, rente a esse cristalzinho aqui. Bem juntinho do cristal. Subi. Então, beleza, ó. Eu fiz duas carreirinhas com essa cor de cristal. Agora, eu vou mudar. Eu vou colocar uma oito. Uma pérola. E um cristalzinho seis. Uma pérola seis, um cristal seis. Lembrando que o oito é só uma pedra. Eu coloco ela sempre primeiro, tá? Então, uma oito, uma pérola, um cristal número seis. Encaixei aqui, e aí eu faço a mesma coisa, ó. Venho reto, desço, ó. Pronto. Reencha esse cristal, eu subo. Com isso, eu vou prendendo... Ó. O bordado na chiara, e ele fica bem firme, tá? Aqui, ó. Você pode ver que ele tá bem firminho, ó. Aqui é porque foi a última carreirinha, mas as outras duas, olha aqui, ó. Tá bem firminho. E eu vou continuar agora esse padrão aqui. Então, vamos lá. Um, dois... Três cristais, número seis. Venho reto, desço. Reencha esse cristalzinho aqui, eu subo, deixo a agulha bem pertinho dela, ó. Na frente, bem pertinho dela, tá vendo? Tá bem grudadinho, ó. Subi. Mais três dessas. São sempre duas carreirinhas dessa aqui. E uma que vai com a pérola número oito, com o cristal número oito, tá? O Rômulo, gente, ele tem cristais de todos os tamanhos, pérolos, todas as cores, tá? Então, vocês vão conseguir comprar com ele uma variedade muito boa de cristais de vidro. Ele tem um preço muito bom dos cristais também, porque ele traz direto da 25 de março. Então, vocês vão conseguir comprar esses materiais com muita facilidade, tá bom? Então, ó, vou subir reto aqui. Desci ali reto, subo encostadinho aqui no cristal. A gente tem que pegar bem aqui a pontinha, ó. Encaixa a agulha e sobe. Sempre bem na pontinha na lateral, tá? Por isso que eu subo e desço. Esse padrão de bordado, eu já trabalhava com ele, mas não fazendo essa diferenciação dessa carreirinha aqui, que eu achei bem interessante. Eu vi no canal da minha amiga Vanessa Cunha, tá? Então, eu achei bem legal ela ter, no meio do bordado, ter feito essa carreirinha diferenciada. Então, eu achei legal a ideia e trouxe pra vocês. Mas é um padrão bem gostoso, bem fácil de trabalhar. Ó, agora, fiz duas, coloquei essa aqui com a número oito. Agora, fiz mais duas e agora vem mais uma de número oito. A cada duas, eu coloco uma dessa aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou de novo, ó. Começo com a número oito. Então, eu começo com o cristal número oito, que é esse pink. A pérola no meio, a pérola número seis. E um cristal mais clarinho, número seis. Ó. Pronto. Então, agora eu sigo reto. O padrão é sempre o mesmo. Tá? Sempre o mesmo. Aí, ó. A cada duas, você botando a terceira carreirinha diferente, a cada hora um cristal vai ficar pra um lado, ó. Tá? Agora, eu vou fazer mais duas dessa aqui. E quando eu fizer essa aqui novamente, o cristal vai tá desse lado aqui. Seguindo essa ordem. Sempre, primeiro a número oito, a pérola no meio e depois a mais clarinha. Tá? Olha como brilha, gente. Então, ó. Então, ó. Desci aqui. Vou fazer mais essa pra vocês. Depois eu vou fazer o restante em off pro vídeo não ficar muito grande e nem muito cansativo, tá? Aí eu mostro pra vocês o resultado no final. Um, dois, três. Reto, desço. Subo aqui na lateral, ó. Encostadinho aqui. A Vanessa trabalhou a dela só com pérolas, ficou bem bonito também, tá? Bem bonito mesmo. Mas eu tenho muito cristal. E uma das diferenças, assim, nos bordados que eu trabalho é exatamente trabalhar com os cristais. Porque eu gosto muito de trabalhar com cristal de vidro. Eu acho que ele dá um luxo nas peças, sabe? E as clientes gostam bastante. Então, eu trabalho muito com cristal de vidro. Muito mesmo, ó. Vou subir aqui, reenche. E aí, agora, ó. Vou fazer mais uma dessa aqui. A cada duas é uma dessa aqui. Então, vamos lá. Número oito. Pérola, número seis. Cristal, número seis. Ó. E aí, eu vou reto. E aí, seguindo essa sequência, ó. Vocês vão ver que cada hora o cristalzinho vai ficar de um lado, olha só. Ele vai intercalando, tá vendo como fica bonito? E aí, eu vou seguir até o final. Aqui no final, quando eu estiver chegando pra cá, eu vou sempre reservar, ó, três dedinhos, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho, aí eu vou voltar pra poder finalizar aqui com vocês. Pra vocês verem como é que eu faço o acabamento, tá? E vou mostrar também pra vocês alguns modelos de tiaras que você encontra no meu curso. Daí, vocês vão ficar sabendo os padrões de bordado que eu trabalho. E as peças lindas que vocês vão poder, poderão aprender adquirindo o curso, tá bom? Então, até já. Ó, meninas e meninos, fiz até aqui. Eu já marquei aqui, ó, meus três dedos. Marquei com lápis branco mesmo, não vai dar pra vocês verem muito bem. Mas vamos terminar. Ó, eu fui fazendo a sequência, a mesma sequência. Olha como ela vai ficando bem bonita. Ela vai intercalando, igual aqui a verde, olha só que legal. Ela vai intercalando, ó, as pedras maiores. Essa aqui é quase toda da mesma cor, então, não dá muito pra ver. Mas ela fica bem diferente, tá? É uma tiara que eu vendo muito aqui. Então, ela fica bem legal. Ó, aqui eu vou encaixar, vou continuar a sequência. Terminei a carreirinha onde tem a número oito, né? Mais três, número seis. Ó, e aí eu só vou mesmo seguir aqui. Saio. Deixa eu puxar aqui a pontinha. Ó. Entro rente aqui. Subo com ela bem rente aqui no cristal. Mesmo padrão, tá? Não mudei nada, absolutamente nada. Vou encaixar aqui mais três. Um, dois, três. Fazendo aqui as minhas duas carreirinhas, né? Com três. Acacha aqui. Pera aí, que prendeu aqui, ó. Sempre agarra, tá, gente? Normal, normal. Aqui. E a minha marcação dos três dedos tá aqui, ó. Eu vou terminar fazendo a carreirinha aqui que tem a número oito. Então, eu subo aqui com a agulha. Ó. E eu vou colocar uma número oito. Uma pérola seis. Opa. Essa pérola tá meio tupidinha. Pronto. Então, o cristal seis. E vou, ó. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. E vou... Deixa eu segurar o naio aqui pra ele não embolar. E deixo aqui. A pontinha ficou presa aqui, a pontinha do meu nylon. Quando a pontinha começar a prender muito, a enroscar, gente, vocês podem cortar. Tá? Porque, às vezes, ela vai ficando amassadinha. E aí, ela enrosca mesmo. Ó. E ficou pronta aqui a nossa teara. Eu vou dar aqui o nozinho do acabamento. Eu só vou subir, ó. Vem de baixo pra cima. Bem rente aqui ao cristal. Primeiro. E puxo normalmente só pra firmar o ponto. Ó. Puxo bem pra ficar tudo presinho. Olha como tá bem firme, tá, gente? Vai sempre puxando bem o nylon, ó. Bem firme. Aí, vem de novo. De baixo pra cima. Ó. Encaixo meu dedo aqui no meio do nylon, pra ele não embolar. Pera aí. Ó. E crio aqui e faço a argolinha. Igual a gente vai finalizar laço, tá? Mesma coisa. E, ó. Entro duas vezes com a minha agulha aqui dentro. Dessa argolinha. Vou puxar. Fiz um nozinho. Eu posso aqui vir encaixar a minha agulha aqui e ir lá pro outro lado. E aí, você vê como vai ser melhor pra você. Se por baixo da fita ou se por cima mesmo, tá? Eu, geralmente, venho aqui por dentro, ó. Venho para cá do outro lado. Aqui, ó. Por dentro da fita, ó. Venho para aqui do outro lado da tiara. Puxo firme. E vou dar aqui um outro nozinho. Tá? Então, venho aqui, ó. De baixo pra cima novamente. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. E, ó. Venho aqui e dou nozinho. O arremate. Tá? Deixa eu ver aqui. Prontinho. Tá pronto aqui. De forma bem simples. Eu já posso cortar. Ela já tá firme dos dois lados, tá? Cortei o nylon. Se ficar uma pontinha aqui de nylon, eu posso vir aqui com o isqueiro e, ó. Devagar. Dá uma queimadinha de leve na ponta. Que não vai soltar. Vai selar bem, tá? E vai esconder. Tá pronta aqui a nossa tiara. E como eu prometi, eu vou mostrar pra vocês os outros modelos. Alguns modelos que tem no curso. Gente, olha que maravilha. Isso aqui é uma faixa, uma headband slim bordada, pra bebê, com elástico regulável. Tem tiaras infantis bordadas. Tem tiara, olha, em pedraria, tá? Essa aqui você pode ver que ela não é colada. Essa aqui também, esse bordado aqui com aplicação de mini florzinhas. Esse padrão de bordado aqui, que é exclusivo do nosso, autoral. Esse aqui também, essa slim. Tem essas lindas aqui, com aplicação de pedraria, todo em cristal e pérola também. Olha que lindas. Olha que são mais grossinhas, tá vendo? Esses são alguns modelinhos só, tá? Que nós temos no curso. Essa aqui, toda aramada, toda trabalhada com cabelo de anjo. Olha que linda. Essa aqui eu fiz uma versão infantil. Tudo isso e muito mais, muitas outras técnicas, vocês encontram no nosso curso de tiara de luxo passo a passo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. E me segue também lá no Instagram. Arroba Sassolândia Laços. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.